Aonde você encontra preço de verdade para poder você adquirir uma gaiola de passeio, roda, para você ter em casa, para você aí puxar o seu coleiro ou papacapim. Sem dúvida, direto da fábrica. Só aqui pessoal, no canal do Criatório Alcântara, você consegue o contato direto para poder você adquirir uma gaiola top aí para o seu coleiro. Mais uma visita aqui nas gaiolas Vida Boa e vamos conhecer a gaiola que é mais vendida aqui da fábrica, que é enviada para todo o local do Brasil. Uma gaiola que dá para você adquirir e pôr o seu coleiro e deixar o menino bonito na fita, cantando e jogando o canto para o alto. O Renan pessoal, proprietário aqui das gaiolas Vida Boa, taca a gaiolinha aqui e vai apresentar para nós. Essa é a que mais tem saída aqui, Renan? É, essa gaiola aqui é uma gaiola, como a gente fala, gaiola para passeio, né? Então a turma usa para ir em competição, torneio, ou dar uma volta, um treinamento no mato, na casa de um amigo, né? Então a gente usa a gaiola aqui, ó. Essa daqui já seria uma gaiola de nox, aí já é o ganchinho de luxo, como a turma fala, tem a tramelinha aqui, ó. Margaritaquinha na frente. Aí agora essa daqui vai sair nessa versão de puleirinho, e se a pessoa quiser, vai ser também na versão da ferradura também. Tem duas opções. Porque a ferradurinha dá para a pessoa controlar as alturas dos puleiros, né, Renan? Isso, dá para controlar e fazer aquela jogada de puleiro, né? A empuleiração. A empuleiração. Aí pode ser no arame especial, ou se for essa, no arame de nox, né? Ganchinho de luxo. A gaiola ideal para competir, né? Pode ir para a roda, para ter em casa também. Às vezes você cria ali cinco, seis pardim. Você quer fazer um padrão, padronizar suas gaiolas, pessoal. Porque fica bonito você fazer um padrão, sabe? Colocar todas as gaiolas igual. Isso aí fica bacana demais. Além de ficar mais bonito, mais organizado, facilita também a limpeza. Facilita também quando você for mandar fazer os fundos de papel. Porque eu gosto de usar as gaiolas todas do mesmo tamanho. Lá no criatório, eu uso fundo de papel. Então, as gaiolas minhas, por serem todas do mesmo tamanho, então eu meço o fundo, mando cortar e já uso os fundos de papel, tudo de um tamanho só. Então, por isso eu gosto de padronizar. Então, todas as minhas gaiolas, pessoal, são do mesmo tamanho. E prática? É prático. Prática e rápida. Prática e rápida. É. Aí, ó, essa daqui também já tem o filetinho, sai filetadinho, tem o terminalzinho de luxo. Agora, ali é topo. Esse filetinho se torna como se fosse uma marchetaria, né, Renan? É. É uma marchetaria, né? É uma marchetaria, né? Aham. Parece que eu vi uma figuinha aí. O que é isso aqui? É uma figuinha ou um passarinho? Esse daqui é a tramelinha, né? Mas é um passarinho. É um passarinho. Pra segurar o forrinho encaixado. Que da hora, cara. Ah, achei que era uma figuinha. Essa galinha aqui sai bastante. Eu não gostou dela. Tem bastante saída? Tem bastante saída. Renan, isso aqui não é pregado. Isso aqui é pregado por baixo? É. Deixa eu ver. Você trava? Ah, você trava por baixo, ribita. Isso. E ainda prega do lado. É. Não depende disso aí, né? Pra não soltar mesmo. Aí, pessoal. E é um alumínio já grosso também, né? Pra não ficar aquele forro solto, né? Porque a gente já faz com o material mais grosso de alumínio pra poder ter a firmeza na hora que você vai fazer a limpeza. A limpeza. É porque em casa, quando eu tô limpando, rapaz, que é muita gaiola, eu só puxo de lado assim, vup, 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 vup. E tem que ter firmeza pra você tirar e colocar. Olha lá, encaixa facinho, pessoal. Porque senão você, a hora que você menos espera, tá tudo amassado. Rapaz, você só passa nervoso. Portinha também, ó. Portinha boa pra você fazer a, pôr a banheirinha, ó. E cabe a banheirinha de boa, ó. Isso que eu gostei, ó. Olha a mão, pessoal, ó. Não é aquela portinha que você vai pôr a banheirinha e a banheirinha destrói os arames dos lados. E o que eu mais gosto na gaiola, que eu observo, é isso aqui, ó. O passarinho. Não passa nem meu dedo, ó. Não vai escapar. E o fio aqui não escapa, não. Hã? Já é uma gaiola, nós pôr, barata, né? Bonita e barata. E você já começa a colocar o pardinho aqui pra você condicionar ele pro torneio, né? E já vai aprendendo se sentar na maritaca, vai aprendendo já a ficar na postura de competição, né? Tudo é treinamento, pessoal. Você não pode deixar o pardo só no voador. Você tem que colocar na gaiola também de roda. Porque você sabe, Renan. Se o seu pássaro não acostumar na gaiola, ele não acostuma cá em poleração. O que é, pessoal, em poleração? Às vezes, pra aquelas pessoas que não puxou o pássaro pra roda ainda. O pássaro, quando ele tá em disputa, que ele tá querendo brigar, querendo pegar o outro, se ele não tá acostumado com a poleração, ele erra o poleiro. Ele chega a cair, pra vocês terem noção. Eles não sabem onde tá o poleiro. Quando eles decoram onde tá o poleiro, então eles movimentam mais rápido. Agora, quando a poleração é diferente, então eles confundem. Então, esse treinamento você tem que fazer na sua casa. Então, você tem que deixar o seu pássaro em gaiolinha de roda, pra poder ele treinar em poleração, treinar o espaço da gaiola, treinar cantar na maritaca, pra poder, na hora que você puxar, o bicho jogar canto pro alto. E fica fácil pro marcador poder marcar ele, né? Ele fica bem de frente no poleirinho aqui, ó. Na maritaca é o que o marcador quer, pra daí não ter perigo de perder nenhum canto na roda, né? Rapaz, o que eu acho mais lindo é o poleiro cantar em polerado na maritaca pra frente. Eu vi o John Jones, cara, cantando. Já chega a arrepiar. Não, chega a arrepiar. Eu tenho a gravação, cara. Tudo eu catei a gaiola na mão, ele cantou gaiola na minha mão. Que coisa linda, cara. Aquele poleiro é top, é diferenciado. E cantou bitola de gaiola na mão e jogou canto pro alto mesmo. E eu tô vendo aí também a em poleração. Esse poleirinho também tem tamanho diferente. Tem, tem. Esse daqui já é mais fininho, aqui também é um pouco mais fino. Esse daqui já é um pouco mais grosso, pra ter a movimentação, a articulação do pé do passarinho, né? Certo. E tem como, como é que fala, pendurar dessa forma aqui e tem como pendurar assim, ó. Dos dois lados tem passador, ó. O passador lateral dos dois lados. É, dos dois lados. Do dois lados tem um passadorzinho, né? A forma é mais fácil de poder passar o passarinho, ó. E o legal que abrir pra cima, gostei de abrir pra cima, você sabe, esses passador de abrir de lado é perigoso, viu? Esse passador de abrir de lado, se não tiver essas tramelinhas, igual dessa gaiola aqui, ó, é perigoso, cara. Quando você menos espera, ele tá aberto. Agora pra cima não, né? Pra cima ele não vai subir à toa. É um perigo só. Mas bonita é a gaiola, Renan. Aí, Renan, se quiser, é só ligar e a gente envia pro Brasil inteiro, até pra fora do Brasil a gente tá enviando gaiola. E essas gaiolinhas tem a caixa pra enviar, não chega quebrada, né, Renan? Não, a gente faz uma caixa de madeirinha reforçada, que ela entra certinho, passa um plástico bolo em volta dela e manda pra todo lugar do Brasil pra chegar em perfeita condição. Ninguém reclama? Não, não. Chega inteira? Chega inteirinho. E o pessoal, pra adquirir uma gaiola igual essa, tem que mandar um WhatsApp? Isso, manda um WhatsApp pra gente aí e a gente manda o endereço certinho e a gente envia pra pessoa. É isso aí. Pessoal, ó, a gaiola que tem mais saída aqui nas gaiolas Vida Boa, direto da fábrica, tá? Só aqui no canal do Criatório Alcântara. Chama, chama que tem. Valeu, galera. É nóis.